E já está na internet o resultado da primeira chamada do sistema de seleção unificada, o SISU do Ministério da Educação. As matrículas começam na próxima sexta-feira e devem ser feitas na instituição de ensino superior em que o candidato foi aprovado. O SISU seleciona estudantes para o ensino superior por meio da nota obtida no Exame Nacional de Ensino Médio, o ENEM.